Tem mais espaço? Eu posso falar mais de um minuto? Meu Deus, que felicidade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Dicas de Mestre aqui no canal do Conjo do Corvo. Pra você que veio do TikTok, muito obrigado por ter vindo, você é brabo. E pra você que veio de qualquer outro lugar, você é brabo também. Antes de a gente começar o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like, ajuda pra caramba, você não sabe o quanto. O primeiro tema que eu quero falar, que eu acho que é um dos mais importantes pra qualquer mestre de RPG, é o tal do Suspension of Disbelief, que basicamente, traduzido pro português, significa a suspensão do desacreditamento. Algo assim. O que que isso quer dizer? Quando você vai assistir um filme, por exemplo, pelo tempo que você tá assistindo um filme, você acredita que aquele filme é verdade. Você sabe que não é, você sabe que é algo gravado, você sabe que são atores num set de filmagem, mas você ainda se emociona, você ainda fica tenso, você ainda se assusta, você ainda fica feliz com o final feliz, e você ainda fica empolgado. Seu cérebro, de algum jeito, tá fazendo você acreditar que aquilo é verdade, apesar de você saber que é mentira. E como que um filme, por exemplo, faz isso? O filme se leva como sendo verdade. Nenhum momento no filme, você vai ver os atores assumindo que aquilo é mentira. Eles estão interpretando os personagens, eles estão interpretando papéis, e assim a história vai pra frente. Isso funciona pra videogames também. No videogame, o personagem do videogame não sabe que ele é um videogame. Pra ele, aquilo é verdade. E você acaba sendo imerso nessa narrativa, de que aquilo é verdade, e o mundo que aqueles personagens estão vivendo, seja num filme, seja num jogo, seja em qualquer outra coisa, é verdade. E isso se aplica ao RPG também, mas como que isso se aplica, e por que isso pode se tornar um problema às vezes? Falando do ponto de vista de um mestre, quando seus players sentam na mesa, eles têm essa mesma sensação de quando eles estão vendo um filme. Eles assumem que o mundo que você tá mostrando pra eles é verdade, apesar de eles saberem que é mentira. Na cabeça deles, eles estão interpretando um personagem que existe no mundo. O mundo é verdade. Pelo tempo que eles estão sentados na mesa, aquilo que você tá falando pra eles, deixa de ser fantasia, e passa a ser a verdade. E você tem que tentar ao máximo, não quebrar esse sentimento. E como que esse sentimento é perdido? Você falando de coisas que você pensou em fazer, mas não fez? Você mostrando as coisas por trás da cortina? Mostrando NPCs que você não usou? Mostrando coisas que você manipulou pelas ações deles? Adaptações que você teve que fazer no meio do caminho porque você tinha esquecido de alguma coisa? Manipulações que você teve que fazer no stat block de um monstro pra que ele não fosse muito overpowered pra party? Essas são coisas que tiram aquela sensação de que o mundo é verdade. Porque daí passa a ser alguma coisa que você fez e manipulou ali na hora. E você tem que tentar evitar isso ao máximo. Quanto menos informações técnicas do que você tá fazendo você der, melhor. Se você conseguir, se você... Eu sei que é difícil. Você sempre quer compartilhar com os outros aquilo que você fez. Porque, querendo ou não, o que um mestre faz é um trabalho meio árduo. E às vezes você fica orgulhoso do que você fez. E você quer compartilhar com os outros. Mas tente não fazer isso. Tente guardar todos os aspectos técnicos pra você e manter o carão na frente dos players. Se você não entrega nada do que tá por trás do escudo e você faz o mundo girar independentemente dos personagens, apesar deles serem o centro da história, você faz com que os players tenham a mesma sensação de quando eles estão vendo filme ou jogando um jogo. De que aquilo é verdade. De que o mundo que você criou é real. E esse é o principal fator que faz um jogo de D&D ser divertido. Mas e por que que isso faz um jogo de RPG ser divertido? Eu vou usar a comparação com o filme de novo porque eu acho que é o mais fácil de todo mundo entender. Sabe no filme quando você vê o personagem fazendo uma coisa que você acha que é burra e você fica Por que que você fez isso? Imagina se no filme o personagem nunca fizesse isso. Não ia ter enredo. Não ia ter plot. Porque ele sempre ia fazer o que é lógico vendo de fora e o conflito do filme ia ser resolvente em 5 minutos. Porque pra aquele personagem que tá ali no filme, todas as ações dele têm consequências. Porque o mundo que ele está é real. Então ele não leva em consideração só o que a gente vendo de fora diz como a melhor opção. Ele leva o emocional dele, ele leva o emocional dos outros personagens envolvidos em consideração na hora de tomar suas decisões. Por isso que muitas vezes as decisões não são as melhores possíveis do ponto de vista lógico. Tá, vamos trazer pro D&D. Imagine que os seus personagens não ligam pras consequências das ações dele. Que pra eles, o que eles fazem, o que eles não fazem, tanto faz. Quem eles matam, quem eles traem, quem eles machucam no caminho, tanto faz pra eles. Eu não sei se o seu jogo de D&D vai ser muito divertido. Mas agora imagine que seus personagens acham que o mundo vai agir de acordo com as ações deles. Que eles acreditam que aquele mundo é verdade. E que tudo que eles fizerem impacta o mundo e acabam voltando pra eles de algum jeito. Assim o seu jogo de D&D vai ser muito mais legal. Você não vai ter os seus players jogando D&D. Você vai ter os personagens deles sendo interpretados. E assim que você faz uma história muito mais rica em nuances e muito mais legal de ser contada. Então, quando você mantém esse suspension of disbelief nos seus jogos, você faz com que os seus players acreditem que o mundo é real e que as ações deles têm consequências. Então, as chances deles pensarem muito mais do que eles estão fazendo e de eles tomarem ações baseadas no emocional deles, porque eles estão dentro do personagem, é muito maior do que eles só fazerem o que tem que fazer porque sim, e dane-se tudo o que acontece.